É do jeito que todo mundo trabalhou! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Quem é do Pai Sandu e dá um grito aê! Quem é do Clube do Remo faz barulho também, meu irmão! Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Canal das Aparelhagens! Uma história de sucesso no Pará! Joga o Pai Sandu e dá um sal! 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 Explode o bagulho! Sal! 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 Sim! É o que está ali, tá ali! Joga tudo! Por a começar, a começar! Toma a mãozinha! Ai, ai, amor! Volta comigo! Seu vontade, seu papo, seu bandido! Ai, amor! Volta comigo! Quem sabe vai quem perdeu! E se você quiser voltar! Como mais um, é dois! Quero uma máquina do tempo! Exato a nossos momentos! Pra sempre eu e você! Pra sempre eu e você! Sabe o que é a referência das produções! Nós dois precisamos conversar! Senta aqui, você precisa me ouvir! Só pra quê? E a galera que sabe, vai cantar bem alto agora! Que se você quiser voltar! Que se você quiser voltar! Pra somar! Como mais um, é dois! Quero uma máquina do tempo! Exato a nossos momentos! Pra sempre eu e você! Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal! 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 Joga! Joga e tal e sal! 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 Joga a mão e tal e sal! 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 Vamos no caqueado! Vamos no caqueado! DJ Indi é bobo! Vou ter pra cachorrada! Vou ter pra putaria! Vai! Tira a piranha do elenco! Vou ter pra cachorrada! Vou ter pra putaria! Vai! Tira a piranha do elenco! Vou ter pra cachorrada! Vou ter pra putaria! Vai! Tira a piranha! DJ Indi é um bravo porra! Eu tô cansado de aliança! Eu tô cansado de problema! Toda hora essa... Toma! Toma! Eu queria fazer uma pergunta pra galera! Quem ainda não traiu esse ano, tá um grito bem alto aí! Só quem é sincero, joga a mãozinha bem no alto aí! Só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima! E canta assim comigo, assim, ó Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido, quando eu olho você não está Vamos dar leão, vamos começar, assim, ó Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar Amor, sentir a forçação do meu coração a aumentar Por quê? Não desculpe por se amar Desculpe Eu errei em te amar Diz por quê? Tem que tirar o chapéu pra galera de Macarena, ó Que lembra dessa música aqui, deixa aqui, ó Eu tenho sorte de conhecer Eu tenho sorte de amar você Você é puro como o ar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou O seu presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Sorte de guerra Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Eu sinto que essa, que essa aqui, ó São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam E quem tá apaixonado vai cantar também assim Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim E o nosso pra sempre Felizmente não Toma assim Que fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu Salve Salve A galera de Macarena é o bicho Vamo lá Lá vai fanga Toma, 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 toma Cagueado Dá rolo Opa Já Vai, vai Joga Joga Tá liberado Bora, bora Quem gosta de fazer fumaça Olha o bicho Josué Os pitibu na pista Olhe os pitibu na pista Olhe os pitibu na pista Olhe os pitibu na pista Joga é piranha no pelo Rigue de a birra no pelo Tá na Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo todo Com passinho Com passinho Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Ei Larissa Uéli, tu disse que tá apaixonado por você Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Aí Gneto MT Esse é o DJ Paulinho Eu tô com saudade de mim É o Tarlano GD Anda chorando por aí Alã Lá de São Domingos no Capi Já lido ladinho igual gente Um abraço Um abraço Galera do Confirrado Leição de Um abraço do Darlano Olha o boi da mansão do rock O padrinho tá na área Cadê ele, Mateusinho? Já por ali ele, a Suelen Toda rapaziada Fala boi Um abraço DJ Darlano Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Aí Gneto MT Esse é o DJ Paulinho Eu tô com saudade de mim Vamos lá O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora a hora de aquecer Eu tô gostando de ver Simplesmente a galera de Barca Arena Que tá cantando Tá cantando Tá cantando Tá cantando Joga a mãozinha Canta 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 assim Assim, 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 assim Nem vem Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti DJ Fabrício DJ Alto O Elton da princesinha Essa aqui vai fazer você lembrar Do Darlan no tempo Que ele tocava no Matapi Essa aqui, essa aqui, ó Today is gonna be the day That they're gonna throw it back to you Lembra, moleque By now you should have somehow Realized what you gotta do I don't believe that anybody Feels the way I do About you now Bora no caqueado 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 Vamos Toma, toma, toma Quem é? Uh DJ Kawan, tá ligado? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Já por aqui Panelada Danilo Marcelo O Maico Besteiro Matheus, o Luiz E a galera da família faz Vesta do Númerismo Depois do Númerismo Vai sair Gostou o combo Prefeito pra iludir Se prepara Boa noite Boa noite Darlan É muita onda Me chama de amor Pede com carinho Me falta teu gosto Foder Vamos lá Naaaa Olha quem tá na área As busas da curtição Nitu Panema Nara Marabá, Rosarara, Bandida Karen Valente, Amig E Alane Farias E o Carripeiro, moleque Segura pra mim Se o que é que é Amigo De Santa Catarina No homem do Zé Toma no Brasil Toma, Toma, Toma Empresário Martins Um abraço do Darlan Em Jurassi Toma no quequeado Toma, Toma no quequeado Abraço pro Pitbull da Vila do Gold J.P.J. O Murutiga Já tirando a ressaca de ontem Da Vila Maiuatá Tenta de abate Tata-tropa do robô Tata-tropa do robô Alexi, meu preto Meu gricho parceiro Alexi Tata-tropa do robô Alexi Pinheiro Gente boa Empresário Alexi aqui do lado Valeu! Tata-tropa do robô Tata-tropa do robô G暮 Tata-tropa do robô Tata-tropa do robô se eu do que assim Pra galera Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, por favor, não me diga agora Minha gêmea é o Lopinho Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Preciso de ti De gente matar É de saudade, saudade, amor Eu vou tocar no coração Escuta meu amor Me diz assim, ó Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão Minha amiga Toda a sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Alexi Depresário Alexi ali do lado O Oscar O Duval Um abraço pra galera Por alto Cadê o Fabrício, bicho? Ninguém, Fabrício Um abraço Darculã Quem será Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Gerardo Cardoso Homem do pai e do abusado Obrigado, meu Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu vou fazer uma sequência De marcantes aqui Aquela sequência Que toca no coração Da galera Que faz a gente lembrar De momentos maravilhosos Alã Estamos gravando Tudo ao vivo Galera do Gol Vé Adela e Sald Ali do lado Os nossos automotivos Que arrebentam Aqui no Bloco GD Viu? E eu vou começar Com essa aqui Com essa aqui O Tica O PA E a primeiríssima dama Do Tica Por ali na hora A Lulorina As primas Leão Sara Adriana E a sua universal Você me conquistou Confesso E a chama Desse amor Me aquece Tomou conta Do meu ser Dia e noite Eu penso em você Você Fico esperando a hora De te encontrar Pra gente se amar Só te peço Não demora não Essa saudade Tá doendo Em meu coração Já tem que saber Que anda Eu não consigo Vá viver Sem o seu amor Sem o seu amor Eu procuro um motivo Para te encontrar E te dizer Que eu te amo Amor Todo mundo sabe Que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte Não dá pra esconder Te amo Te quero demais Rapaz Rapaz Eu não consigo Sem o seu amor Eu procuro um motivo Para te encontrar E te dizer E muda a agenda Paulo Vitor e o Pitch Muda a agenda Pega o cachorro Você O que eu sinto é tão forte Não dá pra esconder Te amo Te quero demais Minha paz A tropa Do monstro Tá na pista K2 Troca o Pitu E o monstro O tempo é longo É tão forte O sentimento Que tenho Você Você é dona Dos meus sonhos O maestro Lopes Meu irmão O rei das periguitilhas Vem pra mim Será que ainda é bicho Você parece criança Cabaré do Lopes Precisa aprender Pelo jeito Deu o desse cabaré Eu vou fora A vida Conte Mas vou vencer E dia 11 Tem o aniversário Do cabaré Rapaz Lá no bachá Olha Júnior Peixinha Leonan Brandel Brinquedo Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora Por dentro Aquela noite De amor Ódio nos olhos Te falei Amor Que na vida Tudo passa Isso tudo passa O que engaja Tá na área Pra gurgir as balas E o Darlan Vai detonando Detonando Assim As desejadas O que pensa Que eu sou Se não sou O que pensou Libera Insista Pra viver Essa música vai pra aquela mulher Que já se separou E deu a volta por cima Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E o mal Malhei Dei a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Você canta Pensou Que eu ia chorar Por você Que eu Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir Pra voltar Toma Bora Tchau 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 Sai a noite procurando O amor que me deixou Agora estou sozinho Eu sei o que fazer O silêncio do meu quarto Se tá falta de você Vou pro março e outra leite Pra tentar te esquecer Tchau 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 É pura agitação Vou te dar o meu amor Vou te dar o meu amor Tchau 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 Férias Sabe por quê? Eu vou sair com os maluquinhos Vou no Moraes dar um rolezinho DJ Betinho e Zabé Toma, 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 toma Dá-lhe, dá-lhe Pura, pura Já vai vira Galera, vai, vai Vem do Cuxi Ele dá valor O Boi, a Morena Toda a galera da mansão do rock A fortuna volta do Darlan lá, meu amor Toma, toma Eu sou o rei do Piriquitinho O Lopes é o rei do Piriquitinho Piriquitinho, Piriquitinho Eu sou... Ei, Muluzinho! Piriquitinho Maldada, meu DJ Os criados na área Taís É o Duduzinho Ronda 4-0 É com a Radija Silva E com a Taís Salve, Taís Toma, toma Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Você vai cantar o quê? Eu fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é bem Se esconde da o quê? Vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou... Ei, Pop! Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Já, já tem MC Eu estou... Lari Lopes Sávio Production Referência das Produções Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Bebam a água panaceta Vamos numa empatia Ela lig Thunder Toma, nói Bebam, Bebam, Bebam Bebam, 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 Bebam Bebam Toma é pra sentar Vocês, vocês querem amar Toma é pra sentar Vocês, vocês querem amar Toma é pra sentar Toma é pra sentar Toma é pra sentar Toma é pra sentar Faz o caqueado da Pantera Cor de rosa Faz o caqueado da Pantera Era cor de rosa Assim vai É tudo ao vivo aqui no GDI Viu Alan? Bora Toca da rosa Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarica Eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Quem das mulheres aqui no bloco GDI Dos homens Tem aquele amigo ou aquela amiga Que quando bebe só faz besteira E dá um grito Você vai apontar pra esse seu amigo Igual essa sua amiga que só faz besteira E você vai falar pra ela ou pra ele Assim, olha, essa música é pra você Isso Assim, ó Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Por quê? Eu só Eu só Eu só Se boto minha vida Em perigo Agora Eu vou fazer outra pergunta Outra pergunta Quem de vocês tem um amigo corno Dá um grito a ele Quem tem um amigo corno Vai cantar essa aqui pra ele Essa aqui pra ele Vai Foi, foi, foi Foi a cara preta Pegue esse menino Que só Sem medo de careta Agora Outra pergunta Que não quer calar Ei, Bob Eu tiro o chapéu Pros homens de Barca Arena Aqui é minha terra E aqui em Barca Arena É a única cidade do Brasil Que os homens não traem É É a cidade que tem os homens Mais sinceros do Brasil Na verdade Quem é sincero Coloca a mãozinha no alto aí Ó Só quem é sincero Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma da mão Tchau 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 Vem meu amor Mostra o teu bronze Que tu fez no caribinho hoje Mostra Tá solteira hoje Tá solteira Tá solteira Olha Cuidado Que tem muito nego porra aí Viu Vamos lá Minha dançarina Já tá aqui Fefe Gata do DJ Chifre O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasa no morro Que eu te levo pras ideias Bora Fefe Essa não gosta de cachorra Essa não gosta de cachorrada Tá gostinho do agenal Se for magrinha eu me amarro no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha gostosa direto afunda Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Pega Bob Desce Desce Sobe e desce Ativação em te reencontrar Sobe e desce Desde lá de Macapau Última vez Sobe e desce Sobe e desce Ei, deixa eu fazer outra pergunta. Tem muito moleque novo hoje na GDI, mas também tem muito velha guarda. Quem já curtiu o baile da saudade com o DJ, se queira ir dar um grito. Vou tocar uma música bacana aqui, ó. Atualmente, parte de muitos repertórios, ó. Escuta essa sequência que o Darlan vai formalizar. Para Luiz. Ah, eu com a mãe do meu irmão. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Toma! Levo você no meu pensamento. Jogue! Eu desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Mas eu também posso virar pra essa aqui, meu irmão. É, agora tu é doido, né? Essa é pra dançar garradinho, viu? Vou até as pouca uma. Do quê? Você falou que ia me deixar. Fiquei triste a chorar. Sempre de mão pra viver. Turma! Nunca imaginei que ia sofrer assim. Sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que assim. Que busca é essa, hein? Tentar um novo amor. Fabrício Lela. Se feliz por um amor. Alex gosta! Por ti em algum lugar poder te amar. Só pra quem? Eu vou... Quem tá? Vou sair e com você ouvir o som do menino vi. Eu não sei se ela ainda dança, mas ela revela. O que é o show que o povo consagrou. É a paixão da galera tocando para mim, meu amor. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Toma lá! Tá mexendo no HD e fazer você lembrar. O Tarlan! DJ Tarlan! MC Lauren Love já tá na área. Já vai se preparar por aqui, viu? Aí você vai no cangote da gata e fala assim, ó. Toque em mim. Pinta dentro de mim. O amor está no ar. Como é que é? Aqui no meu coração. Na nossa canção. Pra quê? Está bem junto a nós. Júnior quer que há, meu JP da tropa do L. Ali, ó. DJ me amou. Eita o Cuxi. Como jamais eu amei. Matanzinho. Como jamais eu amei. Se o tempo faz, eu quero te encontrar. E cada vez mais te amar. Vamos virar! Vamos! Obrigado. Ei! Dá! Lê! Toca mais uma pra galera, senhor! Você não sai do meu pensamento, não dá jamais. Fica sozinho, eu não aguento. Você não sai do meu pensamento, não dá jamais. Fica sozinho, eu não aguento. Porque você não vem, também preciso te encontrar na pororoca. O Leozinho da Portal, tá escondido aqui, viu? Mas ele tá na área. Vou te tirar para dançar, pra gente se amar. É Raimundinho! Você não vem, também preciso te encontrar. O homem já tá por aqui, viu? Do Cuxi, lembra? Eita, Nune! Tocou a canção pra nós, eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Irmão do louro da carretilha, salve! Jamais! Quando a cororoca que eu te encontrei, de DJ Beto tocava, a canção do nosso rio, fazendo as entrevistagens e mandando o seu amor. Você não sai do meu pensamento, não dá jamais. Fica sozinho, eu não aguento. Você não sai do meu pensamento, não dá jamais. Mas, fica sozinho, eu não aguento. É você que faz a minha mente ferrer. Se você me deixar, eu vou morrer. Você é tipo o que esse gênio que preciso pra viver. Você é honesto, você que me faz enlouquecer. Eu tô obcecado, eu só penso em você. O canal tem aparelhado, escritado no ar. Tocando só as balas, pra gente se amar. Ou é, o seu corpo mexe comigo. Ou é, você é tudo o que preciso. Ou é, o Jesus vai tocar, só pra gente se amar. Só pra gente se amar. Ah, ele vai tocar. Ele vai tocar. Pra eu e ela se amar. Ah, ele vai tocar. Ah, pra eu e ela se amar. Ah, ele vai tocar. E no quarto eu me tranco pensando em ti. Mais uma noite e eu não vou dormir. Grito seu nome, mas não vai me ouvir. Porque não está junto a mim. Não está junto a mim. Tão real me separa, meu cara não dá essa aparelhagem Tenho mil problemas que é tormentão Não me seja tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir, escrever e lembrar de você, com o melo de romântico Eu vou ver, com a gente focando, mais um momento Pra nós das aparelhas de lá, com os palestrantes Em toda cidade, ele tem moral, todo set que ele lança É pressa total, no top, no campo de erro Ele tá falado, aonde a gente invade, ele tá em todo lado Dizem-se revolante, mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado Dizem-se revolante, mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado